A guitarra sem fio Max Print Shred Master para Playstation 2 é compatível com o jogo Guitar Hero e Rock Band. Oferece alavanca para distorção de som, botões extra para crianças e palhetas luminosas. Tudo para você atacar de guitarrista com sua banda favorita nos jogos. Interface USB, conector PS2, tecnologia sem fio funciona em uma distância de até 10 metros em 360 graus livre de obstáculos. Frequência de operação de 2.4 GHz com 16 canais de frequência. Bateria interna recarregável através de cabo com conexão para PS2. Tempo para carregar bateria 10 horas. Vida útil da bateria 10 horas. Comprimento do cabo carregador de 2 metros.